Pum, 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 pum E aí DJ Feba, solta esse beat mano DJ Luan, yeah É só de implicância ela passa com a bunda roçando no pau Oi só de implicância ela passa com a bunda roçando no pau Que ela vem assim Ela vai no pau, vem no pau, vai no pau, vem no pau Ela vai no pau, vai, vai, vai Aí o Feba vai mandar Ela vai no pau, vem no pau, vai no pau, vem no pau E aí DJ Feba, solta esse beat mano É só de implicância ela passa com a bunda roçando no pau Oi só de implicância ela passa com a bunda roçando no pau Que ela vem assim Ela vai no pau, vem no pau, vai no pau, vem no pau, ela vai no pau, vai 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 Aí o Feba vai mandar Ela vai no pau, vem no pau, vai no pau, vem no pau, vem no pau Tá com saudade, quer TVT? Bate e fudeu que eu não vou te cumprir E é isso que tem feio, solta esse hit mano D, 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 DJ Luan, yeah, yeah E é isso que tem feio, solta esse hit mano E é isso que tem feio, solta esse hit mano